No ataque do esporte, o ídolo do momento é um cara que mandou pra longe a tal maldição da camisa 9. Hoje só dá Neto Baiano, é 3x0 pro esporte de novo, 3 gols do Neto Baiano, lapada, lapada. 2 gols do Neto Baiano, só quero isso. Mas um outro cara conseguiu se livrar do azar e já faz a torcida dividir a aposta. Neto Baiano e Felipe Azevedo. Em campo, o duelo contra o mesmo adversário que a dupla atropelou na semana passada pelo Campeonato Pernambucano. Só que no mata-mata da Copa do Nordeste, a ordem do Santa Cruz é não deixar a bola nos pés dos atacantes. Mas artilheiro que é artilheiro sempre dá um jeito, usa a cabeça. Quando sobra um pouquinho de espaço, olha a dupla dando trabalho de novo. Enquanto isso, pro camisa 9 do outro lado, as coisas são bem mais complicadas. Sim, mas e Felipe Azevedo? Aquele que até pouco tempo tinha fama de azarado. Agora, não tem mais. Afinal, comemorar gol contando com falha de Thiago Cardoso é uma sorte tanto. Muito bom porque sempre existe aquela cobrança que é normal, mas eu sou um cara muito pé no chão. Eu sou um cara que, eu sei que futebol é como se fosse uma montanha russa. Então, às vezes, você está em cima, depois você está embaixo. Placa final 2x0. O fantasma da camisa 9 deixou de existir com o Neto Baiano. Um dos gols perdidos foi exorcizado por Felipe Azevedo. Tomara que dê certo até o final da temporada, que a gente possa um dar gols para o outro, fazer os gols e a gente conseguir as vitórias. E para os rubro-negros, o Santa Cruz já não parece mais ser aquela assombração de antes. Com certeza, mas nada mais do que mais 2x0 no próximo jogo, para acabar, para fechar a tampa do caixão. Não precisa nem ter jogo no Arruda. Pulé-pulé para o Santa Cruz, três vezes esse ano. É bom para pagar os três anos de sofrimento. É esporte e vai ser campeão. Esporte 3x0 na final, em cima do Ceará. Pulé-pulé para o Santa Cruz, três vezes esse ano.